Um homem de 32 anos, usuário de drogas, foi preso pela cavalaria da polícia militar em Nova Mutom. A guarnição fazia o patrulhamento quando foi informada por uma denúncia anônima de que uma kitnet no bairro Colina 2 estava acontecendo a comercialização de entorpecentes. Intensificamos o patrulhamento nas imediações dessa residência, onde já no início da noite de hoje conseguimos localizar e verificar que estaria realmente acontecendo uma movimentação de usuários de entorpecentes nessa localidade. O suspeito detido disse aos militares que teria ido ao local para comprar drogas para o uso pessoal. Com ele, a guarnição encontrou R$ 50. No local, a polícia apreendeu entorpecentes e diversos objetos utilizados para o tráfico. Os suspeitos, ao visualizarem a equipe policial, já tentaram se dispersar ali dentro desse quintal, dessa kitnet. Um deles saiu para fora da residência e o outro fechou uma janela de uma casa por onde ele estaria passando todo o entorpecente que era vendido ali naquela kitnet e pulou o muro da casa pelos fundos. Na fuga, o suspeito deixou para trás um saco contendo cerca de mil pinos para acondicionamento de substância cocaína. Deixou também para trás uma balança de precisão e um tablete de substância análoga à maconha. Diante dos fatos, o suspeito, que estaria comprando a droga e os demais objetos apreendidos, foram encaminhados à Delegacia Judiciária Civil. Os outros envolvidos no crime não foram localizados. Não foi possível localizar esse suspeito que fugiu pelos fundos, porém, nós conseguimos também localizar um RG aí e visualizamos também na hora da fuga dele, que seria um suspeito já quanto mais na prática do crime de tráfico de entorpecentes aqui na região.